A falsidade está em qualquer lugar Onde nunca a gente possa ir nos orar A falsidade destrói E poder do cor Coração Era cheio de esperança Mas foi você que quis assim Porque mentiu tanto pra mim Leve contigo Tuas mentiras e tuas falsas Eu não quero mais saber Vou tentar te esquecer E nunca mais Eu quero ouvir Você Eu sempre fui És do seu Aquele amor Eu sou eu Me preocupado Não fui eu Ignorância destrói A falsidade também Em tuas mentiras E não em nada A falsidade pasado E naquela Ela não me mudou Eu carrego Eu me provore A falsidade COPões Amém.